Simpatia para reatar uma grande amizade. Então, você vai colocar numa lavadeirinha de alumínio, água. Depois você vai encapar uma bandejinha de isopor, dessas que vêm com as coisas do supermercado, de papel alumínio. Certo? Mas antes, você vai pegar sete colheres de açúcar que você colocou numa garrafa PET, escrito ALEGRIA. Pode escrever com esmalte, pode escrever com batom, pode escrever com caneta. Alegria. Alegria. Certo? Então, você vai pegar sete colheres e vai colocar dentro desta vasilha. E vai escrever agora, né? Vou te dar um exemplo, ó. Vamos supor que você precisasse fazer as fases com Luciana. Ó, Luciana, Sueli, te ama muito. Ó, veja. Ó, Luciana, eu te amo muito. Luciana, eu te amo muito. Eu te amo muito. Ó, ó. Eu te amo muito. E você vai colocar em formato de cruz. Ó, formato de cruz. E vai girar para a esquerda que todo mal entendido seja desfeito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque onde Jesus passa, nada, mas nada embaraça. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? E depois você vai girar para a direita. Luciana, querida, eu te amo muito. Estou girando esta energia para a luz, para que você seja cada dia mais feliz, amada. Nós somos amiga, nós precisamos uns dos outros. Receba, meu amor, nesta água, da alegria, deste açúcar que nós colocamos aqui para adoçar a nossa amizade, para adoçar a nossa vida. Luciana, eu te amo muito, saiba disso. Se eu te magoei, me perdoe. Eu também te perdoo. Mas vamos ficar juntas. É preciso. Nós precisamos uns dos outros. Seja feliz, amada. Aguardo o seu retorno. Beijo.